Música Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de The Walking Dead Galera, este é o vídeo de número 2, beleza? Se você tá chegando no canal através deste vídeo aqui, ó Eu já gravei a parte de número 1 Ficou bem legal, assiste lá pra você acompanhar este daqui também, beleza? Que a gente vai fazer as missões aí, do... iniciais do modo história, tá? Ó, tá aqui, toque no rádio para usá-lo, tá galera? Vamos ver aí então, segunda gameplay aí deste jogo, tá? Vamos clicar aqui então, galera Ó, convocar heróis e sobreviventes, tá? Selecione um sobrevivente, tá? Transmitir Tá, nós damos cobertura, tá? Beleza, vamos lá, olha os outros ali, você viu? Certo Vamos clicar, pá De novo Beleza, galera Quem é? Paula Tem um sobrevivente novo no portão E forte Pelo que parece, hein? Exatamente do que você vai precisar Olha aí Então é aqui que vai vir os personagens depois Olha aí, galera O poder aí dela, tá? Certo? Adicionar Vamos voltar para a estrada Ok Beleza, disputa desbloqueada Fecha isso daqui Olha aí, ó Escolha entre três Construir a barraca de comunicações Ó, vamos lá Fecha isso daqui Beleza, galera? Ó, tem as recompensas aqui para a gente pegar Tá? Vamos comunicar aqui Caminho para términos Coisa boa, né? Sobreviventes Terminar já Vamos ver isso daqui, galera Olha lá Treinar Dá para a gente treinar ela aí Beleza? Vamos colocar aqui para treinamento Certo? E vamos ver aí se a gente tem mais alguma outra função Bônus diário Vamos embora lá para a gente concluir aí As missões, tá, galera? Deixa eu só terminar isso daqui, ó Beleza Treino concluído com sucesso Olha aí Dano número sete Tá? Muito bom Treina Fecha isso daqui de novo Agora vamos lá, ó No ar As nossas missões aí, beleza? A gente tinha parado bem aqui mesmo, né, galera? Vamos ver aí, então, aqui, ó Escolha equipe Sinais de fumaça Esse novo sobrevivente Tem um taco de baseball Ótimo para quebrar crânios derrantes, né, mano? Beleza? Vamos lá Escolha o seu novo sobrevivente téstil Tá? Beleza? Onde que a gente faz isso daqui, ó? Cadê? Vamos selecionar aí, ó Certo? Pronto Cliquei aqui Não dá para fechar, tá, galera? Vamos lá, então, ó Clica aí Certo? Aprimoration Vamos iniciar a missão Sinais de fumaça Esse novo sobrevivente, né? A mesma missão ali Vamos lá Carregando Olha lá Tem um poder de ataque bem maior aí, né, galera? Beleza Continuar Certo? Tem umas coisas atrás do grantão O quê? Olha lá, galera Deixa comigo, beleza? Agora vamos aqui, ó Coloca Vai direto, né, ó Eita Armas de impacto Podem atordoar temporariamente um errante Tire vantagem disso Tá, ó Tá atordoado, hein, galera? Vocês dois matem os errantes mais fracos Tá? Beleza? Vamos lá, então, galera Deixa eu colocar Esse aqui para matar esse Sendo que tem algumas coisas para a gente fazer no meio do caminho aí, né, galera? Olha esse daqui, ó Mas vamos fazer a eliminação deles aí, né, ó Tá Rau Beleza Acerto crítico, certo? Agora esse daqui, ó Turno dos errantes Ué, não morreu, não? Ah, eu acho que eu não coloquei ele para matar Agora vai Eu não coloquei, eu acho que o O ataque certeiro, né, ó Beleza? Concluiu Colete todos os suprimentos Será que dá, galera? Para a gente poder estar coletando Todos os suprimentos aí, ó Vai Coloca esse daqui, ó Primeiro turno Eu, eu, eu cliquei errado ali, ó Era, eu cliquei ali para vir até aqui É, galera? Primeiro turno, vamos lá Certo Ó lá, liberou, liberou de novo, ó Agora vamos lá Certo Aê, garoto Objetivo realizado com sucesso E a vitória é nossa Perfeito, né? Anemigos abatidos Equipamentos recebidos, tá? Vamos continuar aí então, galera Depois de uma missão Você pode receber Três aberturas Todas as caixas contêm itens valiosos Algumas caixas são especiais Elas contêm recompensas incríveis É, esse começo do jogo aqui Será que já está programado aí Para a gente ganhar uma delas? Vamos lá Vamos abrir essa daqui agora Tá? E a última vai vir alguma coisa Extremamente boa Agora ou não? Oh, dois átios, galera Ei, nada mal Foi uma tremenda conquista Não é suspeito? Tem desde o princípio A caixa dourada ainda está por aí Compre o direito de destrancar mais três Desta vez é de graça Tá, ó Grátis Abra as caixas restantes Tá, galera? Olha que coisa legal Beleza? Tá, ganhamos cem aqui Tá? Mais cem aqui E ganhou a ca... Aê, garoto! Né? Eita, nós... Beleza? Então ganhamos aí uma arma lendária Né? Vamos voltar aqui então Beleza? Tá, concluímos aí Mas o objetivo é aparecer o outro É concluir a missão e o progresso da história Grátis, novidades Beleza? Fecha isso daqui Acampamento, tá, galera? Ó, dia número dois Recolhe aí Beleza? Tem mais alguma coisa pra gente fazer? Por um tempo limitado Terceiro terá atributos aprimorados Herói estrela Ligue agora Tá, esse aqui Beleza? Não, ligue agora Isso aqui é treino de campo Aqui pra gente poder tá evoluindo Né, galera? Deixa eu ver isso aqui, ó Um do além Nossa, toiteira Olha isso, galera Os padres são tenebrosos, né? Vamos solicitar aqui o rádio de novo, ó Vamos ver como é que vai funcionar aqui, ó Desperta Isso aqui deve ser pago Escolha entre dois Transmitir O que é isso aqui? A gente não tem, né? Outro barraca de comunicações Vamos transmitir mais um, galera Pra gente poder ver, ó Como é que vai funcionar? Pá Beleza É o James, né, galera? Ganhamos aí mais um mercenário Né? Obter, tá? Beleza Tá, gerenciar Perfeito, ó Mais um mercenário aí agora, né? Vamos concluir aí as missões, então Aqui Mais coisas Dá pra evoluir Até tinha que ter evolução Legal, né? Agora vamos lá Deixa eu ver se os sobreviventes Dá pra treinar já também, tá? Beleza? Mas vamos lá Vamos ver se a gente consegue Estar passando Essa outra partida aqui, ó Vamos continuar, né, galera? É, aí, ó Nunca baixe a guarda Errantes Pode surgir de qualquer lugar, tá? Pode ser O que é isso aqui? 4, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10 A medida que seja isso Vamos ver se a gente passa Desse jeito que a gente tá aqui, hein, galera? Vamos lá Da hora, hein? Deixa Cuidado, pessoal Não consigo ver nenhum errante Mas com certeza estamos tão perto Que eu posso escutá-los, né, ó Fazer um sobrevivente andar É apenas uma pequena distância É uma meia-ação Beleza? Ó Olha lá Apareceu Lá Atrás das caixas Eu cuido deles Beleza? Olha lá, galera Pá Tá Venceu Essa ordem é grande demais Para enfrentarmos diretamente Eles nos cercariam Como um enxame Vamos atrair alguns pra cá E apunhalá-los Quando chegarem perto Tá, galera? Olha isso, mano Então vamos colocar pra cá, ó Ó o jogo começando aí, ó A vir com as Com as estratégias aí Uma meia-ação Não utilizada É usada automaticamente Para atacar qualquer errante Que seja uma ameaça No turno inimigo, tá, galera? Toque fim do turno Para deixar que os errantes Avançam, tá? Beleza? Então vamos clicar aqui No fim do turno Cadê? Aqui, ó Concluir turno Beleza? Olha lá, cadra? Aí eles vieram pra frente A gente ataca Caraca, que legal, hein? Beleza? Mais uma vez? Vamos lá Pra ver se vai ser Concluir o turno Ao usar a vigia De forma inteligente Você obteve uma vantagem tática Mas lembre-se Você causa menos dano Com ataques diretos Beleza? Olha lá Então a gente Aqui, ó Entendeu? A gente tava tentando Fazer o breganet Isso aí, né, cadra? Vamos ver como é Que vai funcionar Esse trem aí, ó Colocar pra cá Toma Beleza? 59 ali E ganhamos mais Algumas moedas aí Certo? Será que eles vão vir Será que A gente faz Concluir turno? Vamos ver Este lugar está totalmente Acabado Como assim? Muito bem Aqueles psicopatas Tiveram o que mereciam Né, ó Beleza? Olha lá, cadra? Vamos tentar mais uma vez Aqui Vamos colocar ele Pra cá, ó Colocar ele pra cá Pra frente Certo? Esse daqui Esse daqui pra frente Também, ó Beleza? Aqui vamos colocar Essa personagem Aqui, ó Certo? Meio turno E agora eu conclui Pra ver Olha lá Que ele fez Tá, cadra? Olha lá, ó Caraca, mano Haha Legal mesmo, hein, mano Eu não sei se foi certo O que ele te fez Mas funcionou Né? Vamos lá, então Pra mais uma, cadra? Ó, eu vou colocar Esse daqui pra ser Toma Beleza? E esse daqui Já vai ser direto Também, ó Pral Tá Concluímos então, hein, cadra? E agora? Tem mais alguma coisa Pra tá explorando aqui? Acho que não, né? É embora? Vá até a saída Concluímos tudo, ó Ah, moleque Beleza, cadra? Ah, foi uma estratégia legal Vai pegando o jeito Aí vai ficando legal, né, ó Equipamentos recebidos Tá, cadra? Muito bom E mais as caixas aí também 25 moedas Olha aí, ó Oh, rapaz Olha lá Mais um, hein Tá Oh, olha aí Olha aí, olha aí É, obtenha mais 3 aberturas Por 25 moedas Usar aberturas gratuitas Eu posso estar utilizando 6 Tem que tomar cuidado com isso Vamos usar uma gratuita pra ver Ó Beleza? Temos mais uma dessa Olha aí Mais uma Beleza? Vamos abrir todas as caixas Obtenha mais 3 aberturas Vamos ver, galera Vamos ver o que ganha em todas aí, ó Olha aí, cara Certo? Mais 90 E aí? Tá bom Beleza? Abrimos todas as caixas aí então Pra ver o que elas vão aparecer Né, galera? Conseguimos uma caixa lendária aí Pelo menos, né? Tá Então mais um objetivo concluído Será que ele te passa por esse? Disputa concluída, tá? Vamos lá então nessa daqui, ó A sala das velas Lembre-se Você não precisa matar Todos os errantes Que encontraram Às vezes mataram Só os errantes mais fortes Já é o suficiente Hein, galera? Hum Tá Vamos iniciar desse jeito assim Pra ver se a gente consegue Né, galera? Beleza? Dá pra gente poder estar adicionando Novos recursos ali Que a gente pegou, viu? Depois a gente vai fazer isso daí O número acima da cabeça Pro errante Exibit seu nível de dificuldade, tá? Vamos lá Mate os errantes Especificamente marcados Beleza? Olha lá, galera Tá falando pra gente matar ali Os incertos, tá? É... Colocar Esse aqui pra matar Esse Tá Esse aqui pra matar Esse Esse aqui pra matar Esse Tá lá Atordoou Toma mais uma, né, galera? Cara, odeio esta sala Beleza Agora a gente tem ali Mais uma Mais uma alternativa, né? Vamos colocar então Paula Vai pra lá direto Essa aqui pra vir pra cá direto Né, galera? Foi Ele não morreu o carinha ali, tá? Não morreu, né? Vamos estar utilizando A gente pode estar Averiguando isso daqui? Não, né? Então vamos Vai lá O outro viu a gente Tá, galera? Acerto crítico Não sei se ele viu Vitória Bom Foi fácil Inúmeros abatidos, né, galera? Foi fácil Pensei que ia ser um pouquinho mais difícil aí, né, galera? Vamos lá Tá Pá Mais uma Dois combustível Pá De novo Hã? 70 A gente pode estar usando gratuito Vai lá Pá Uma faca Pá Beleza Mais uma E olha aí, galera Beleza E como a gente está gravando aí A gente vai abrir três, né, galera? Olha lá Agora já tem até essas três, né? Cadê o item lendário? Não veio nem o item lendário dessa vez, hein, galera? Beleza? Vamos concluir aqui então Essa primeira parte Volte para o acampamento Há errantes nos muros, tá? Olha lá, galera Acabe com eles Toque um errante para atirar neles, tá, galera? Olha lá Parece que ele soltou alguma coisa Aprimorio os depósitos Olha lá Olha lá, ó Tá dropando coisa, galera Eita, pega Eles nunca vão parar de vir É, vir Pode contar com isso, né, ó Beleza? Certifique-se Eliminá-los regularmente, né? Pegamos mais coisinhas aqui Propaganda para Para estar assistindo Beleza? E olha aí, ó Vamos concluir a outra missão Entre os ali A gente precisa estar aprimorando Edifícios Lote Produz, suplementos Barracas, depósitos Barracas de comunicação Sobreviventes Vamos ver o que a gente consegue Estar fazendo aqui, ó Galera Treinar Aprimoramento Roupas Nível 3 exigido Não tem Vamos treinar Não dá para treinar também, né Galera? Olha o que a gente tem aí, ó Tá bom Beleza? A gente está no nível 2, tá? Fecha isso daqui Essa menininha aqui Tem essas outras aqui também Estrela Raridade Raridade, né? Beleza? Vamos fechar Treinar Esse aqui dá para a gente treinar, tá? Treinar ele aqui Cadê? 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 Três segundos aí Enquanto isso Fogueira de nível 1 Já fizemos aquela parte também Edifícios Rádio A gente agora tem Mais rádios aí Deixa eu ver Beleza? E essa parte aqui Do sobreviventes É o que a gente está fazendo Treino concluído Nível 2 aí Muito bom Dano mais Beleza? Outra arma aí Para a gente poder estar utilizando Essa daqui, ó Certo, né? Essa daqui ela está causando Quarenta e... Opa, essa daqui Quarenta e quatro Outra 33 Deixa essa daqui mesmo, né? Beleza, galera? É... Aqui, o que é isso? Campo de treino Evolui, tá? Aprimorar A quantidade de itens aí Que precisa Beleza? Vamos aprimorar o campo de treino Essa daqui também Ó, pegamos a latinha Né, galera? Aprimorar aí Normalmente instantâneo Aprimorar Tá? Mas dá para a gente poder estar Evoluindo aqui, ó Esse daqui também, né, galera? Conselho Ó Barraca de comunicação Oficina Tá? Aprimorar Deixa eu ir aprimorando Isso tudo, tá, galera? Ó lá, acho que já até liberou Mais alguma coisa ali, ó Bom trabalho Você desbloqueou A barraca de comunicação Construa A barraca de comunicações Para procurar Para os sobreviventes De níveis mais altos No modo de jogo O desafio foi desbloqueado Vem, galera Beleza? Vamos ver então aqui, ó Ó, a barraca de comunicações Pode deixar ela aqui Por enquanto, tá? Deu nove horas Para a produção O que é isso? Não, já foi, ó A barraca de comunicações Está pronta Ative-a E procura por os sobreviventes De níveis mais altos Tá, galera? Beleza? Vamos ver isso daqui, ó Tá... Tem que estar evoluindo? De nível 4 Tá? Ó É cinco transmissões A gente tem três É bom não ficar usando, não Ó, use ouro Use ouro Ou Quantos de ouro Preciso? Aqui, ó São cem de ouro, né, galera? Olha aí, ó Compre recursos que faltam Tá vendo? Então a gente pode estar Selecionando isso daí, ó Né? Vamos terminar o modo história Para ver se a gente Vê alguma coisa E tem essas aqui Opa Fica aqui de novo, né, galera? Grátis Não, é a mesma coisa Grátis Barrinhas de ouro aí Beleza? Tem mais construções aqui Só que a gente ficou sem A gente gastou pra caramba, né, galera? Beleza? Fecha isso daqui, ó Vamos lá para a missão Do modo história A gente concluindo aqui Certeza que vai ter Missões aí legais Para a gente estar fazendo Opa Guerra de guilda Olha, alocada Não tem pra gente ver isso, né? Fecha isso daqui Acampamento Beleza? Continuar aí Que é o último, né? Vamos lá Comida enlatada Esses são os últimos containers Veja se não há ninguém Trancado neles Olha lá, galera Beleza? O que é isso aqui? Que tá para a gente poder estar Aqui Ah, beleza Vamos lá Será que ele te passa, cara? Legal, hein? Curtindo, galera? Tá curtindo, hein, mano? Deixa o like, tá? Se encontrarmos Alguém vivo Será por aqui Tá? Objetivos Vasculha a área E veja se encontra Alguma coisa útil Mas não baixe a guarda Né, galera? Vamos vasculhar a área Lá Paula Pra cá não tem nada É só Beleza Toma É Essa daqui Pra cá Era pra eu ter feito Ao contrário, né? Vamos ver se esse aqui Ele vai matar, galera Acho que não vai matar, não Matou Muito bom 105 de dano E agora vamos aqui, ó Dorme Ixi, tem mais zumbi ali, galera Olha o tanto de zumbi Olá Tem alguém aí Beleza? Olha lá Ela tá trancada, galera Não faça barulha Ele tá tentando nos matar Tem um monte de errantes, né, galera? Olha lá Olha o Daryl Não se preocupe Vou dar um jeito nesses aqui, né, galera? Olha lá Tá feia Nossa Eu preciso de uma arma dessa, hein, galera? Beleza? Eu preciso de uma arma dessa Deixa eu O barulho Vencemos? Tá, galera? Hello Dá pra gente poder tá averiguando alguma coisa por aqui? Não, né? Dá, não dá, não Vamos embora, então, tá, galera? Deixa eu ver se eu consigo Eu posso concluir o turno Tá? Bora Não tem nada pra tá averiguando? Tá, galera? Não tem nada, não, ó Vamos lá Deixa eu colocar ele pra vir pra cá Tem alguém vivo dentro do container Beleza Me dei em cobertura enquanto eu tento abrir Olha lá Olha aí, galera Então tá Vou colocar Fazer eliminação desse Né? Já era Tem também esse Braum Bom Acerto crítico Tem mais zumbi que vai vir? Vai vir, né, galera? Será? Concluir o turno, né? Então Vou colocar esse Vou colocar esse pra cá Beleza? Concluir o turno Ah, tem mais Eita, pegou Todo zumbi que apareceu, galera Nossa Tá Esse aqui ele faz a eliminação assim, tá? Beleza? Esse aqui assim Beleza? E agora aqui, galera Já era Foi Turno concluído Ou ficou faltando as fechaduras Obrigado Muito obrigado Você está segura Vamos estar na hora de ir Né, ó Beleza, galera? Olha lá Concluiu sim Eu pensei que tinha faltado ali os cadeados Né, ó Aí temos mais um sobrevivente Agora Vitória É, ó Perfeito, tá? Olha o tanto de recompensa Ah, essa daqui eu vou abrir também Todos os cachorros Olha que graça Feito Essa última missão Deve vir alguma coisa bem legal, né? Nos cachorros Grátis Ó Darei grátis também Ah, olha lá Tem mais uma carta aí, ó Nessas caixas Acho que já pegamos, né? A proteção Já pegamos tudo O que tem de interessante Nas caixas aí Mas vamos abrir mesmo Todas as caixas Tá? 50 Beleza Aqui marca a raridade Se você já pegou, né? Beleza Continuation Concluído Eng, né? Engie Engie E você está grávida? Eita, nós É melhor ficar no acampamento Você não vai querer correr o risco De ser mordida Com o bebê a caminho, né? Posso ser útil por aqui Procurei mantimentos por mês Então sei onde estão Os melhores esconderijos, né? Que bom Nós precisamos de toda ajuda possível Farei o possível para ajudar, Daryl Né? Daryl Sei que vou ficar seguro aqui, né? Capítulo 1 concluído, galera Olha lá Recompensa por missão Desbloquear o Daryl 50 aí É... Você ganhou tokens do Daryl Substantes para desbloqueá-lo Vamos lá Tá? Acampamento Beleza, galera Olha aí Aê, garoto Olha lá, mano Não sou escravo de ninguém Daryl Dixon Desbloqueado, né? Compartilhar Continuation Aê, garoto Agora que o jogo começa Tá, galera? Deixa 6 minutos aí, ó Agora que o jogo vai começar Antes de ficar preso em términos Eu estava tentando entrar Nesta base militar Abandonada, né? Como a base foi infestada Por errantes Antes que pudéssemos evacuá-la Não tivemos tempo De tirar todo o suprimento Né, ó Ações militares Se compensas por conclusão É... Exército aceitável Tá? Então agora temos um novo objetivo Tá, galera? Cara, bem legal Beleza? Bem legal aí Conseguimos bastante coisas Né? Deixa eu voltar aqui pro acampamento E agora é isso E agora é isso Tá, galera? E evoluindo O que que é isso aqui? Assista filmes Há muito tem... Há muito perdido Para ganhar itens necessariamente Para sobreviver, né? Então que você assiste as coisas Pra tá ganhando, né? O subnível Passa do sobrevivente Tá comprando, né, galera? Ó Repensas Premium, né? Baúdo e tudo mais Né, galera? Agora a gente tem a premiação grátis Ó o Nigan Ó o Nigan Ó, galera Beleza? Bem legal, hein, mano? Tá? Então a gente vai fazendo isso daqui, ó Acredito que A única coisa que eu vou fazer aqui Sentar sem gravar, galera Vai ser assistir Assista pagando aí, né? Beleza? Pra ver se a gente ganha alguma coisinha aí Ó, liberou também Ó, oficina Novas coisas Depósitos de suprimentos, tá? A gente vai ver como é que funciona Onde coloca todos aí, ó Beleza, galera? Mas eu vou ficando por aqui neste vídeo Beleza? Cara É... Vou fazer o seguinte Eu já gravei a gameplay número 1 E a gameplay número 2, tá? Cara Deixa comentário aí no vídeo, hein? Beleza? E... E o likezão aí Se eu ver que a galera É... Deseja que eu continue trazendo aí Conteúdo desse jogo Eu gravo mais aí Para o canal, né, galera? Beleza? Então obrigado pela sua presença aí, ó Um grande abraço E... Fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.